Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Fabiano, sou detail profissional do Uruguai, sou brasileiro, nascido no Brasil. Há muitos anos eu vim embora morar neste país, orgulhoso de estar nelo e levar a sua bandeira no meu braço e representar neste evento tão importante, no qual o Cláudio Rossoni me convidou e sou orgulhoso de participar hoje. E bom, contar um pouquinho do que é para nós aqui o detail. E bom, eu tenho várias capacitações feitas, eu comecei no mundo dos carros, quando já falamos de 18, 19 anos, mais ou menos. Este, empecei com um som automotivo, depois eu passei para filme, alarme, toda essa história aí. Um bom dia eu fui a Montevideo, na capital do país, e conheci um rapaz, já conhecia ele, fui em busca de um rapaz que pintava carro, que se chama Andrés Martínez, um cara que tem muito conhecimento no mundo do detail. E ele estava limpando o carro, e eu perguntei para ele se ele não estava pintando mais, porque eu queria pintar o carro meu, que eu tinha. E ele falou que não, que ele estava dedicado ao detail. E eu não tinha nem ideia do que era de detail. Então, me explicou e eu fiquei interessado. Aí eu pedi para ele, cheio, tu não me ensina a fazer esse troço daí? Limpar carro, história aí. E ele me ensinou, e aí eu empecei fazendo higienização de carro. Limpar carro por dentro, fazer lavagem, técnicas, esse tipo de história. Só esse daí. Aí eu levei uns dois anos fazendo isso daí. E eu já prestava serviço para o pessoal aqui, fazendo polimento de carro e pintura, numa oficina de chapiamento e pintura. Eles faziam serviço para mim, faziam polimento, isso aí. Aí, um bom dia, buscando uma das marcas que eu trabalhava, que era a Mothers, né? Mothers daqui do Uruguai. Quem tinha para vender, porque os que estavam vendendo não tinham era mais. Não estava importando. Aí eu encontrei um cara lá, que havia estado nos Estados Unidos. Então, esse cara aí estava com a Mothers, aí eu vi que ele botou uma publicação no Face, cidade, que estava dando curso de detalhamento automotivo, polimento. Despertou a curiosidade, fui lá, fiz o curso com o cara, e aí eu empecei. Empecei a me dedicar ao detalhamento automotriz, e já faz uns sete anos, mais ou menos, seis, sete anos. Não faz muito tempo. Daí eu fiz vários cursos, eu tenho uma das três capacitações da Sudamérica aqui no Uruguai, pela COCMI Alemanha, eu tenho um certificado pela 3M Latinoamérica, tenho um certificado pela Maywears, Mothers do Uruguai, tenho um certificado de excelência pela Detailmania da Argentina, também tenho uma certificação da VX45 da Câncer do Brasil, a fabricação do VX, e tenho a certificação da Internacional da Ceramican Pro do Uruguai, e Latinoamérica em Peru, faz há uns dois anos. E tem algumas outras coisas mais feitas aí. Então, depois despertei curiosidade e comecei a olhar os serviços dos demais detainers, e entre eles encontrei Cláudio Rossoni. E, nada, fiquei olhando, gostei do que o cara fazia, e empecei algumas coisas a roubar dele, né? Como todo profissional, já abre ideias aí. E, bom, e aí eu empecei isso aí, né? Empecei a me dedicar forte a isso aí, e abandonei todo o outro que eu fazia. Fazia som de carros, alarmes, essas coisas, abandonei tudo. E só me dediquei a detalhar carros. E me impus uma meta, né? Uma meta de que cada carro é uma semana. Não faço carro na mesma semana e só tenho uma política única para fazer. que isso daí eu fui copiando do Rossoni. Eu ouvia que ele postava muito carro, muita foto do mesmo carro, e levava uma semana. Aí, um dia eu mandei uma mensagem, não me respondeu, falou, só um ano e meio, dois anos lá, mandei de novo lá, e aí acho que ele respondeu para mim, se é piado, ele respondeu. E aí ele falou para mim que esse carro demorava uma semana para fazer. E, então, eu impus essa ideia na minha loja, no meu estúdio, e aqui no Uruguai não tem essa política de fazer um, demorar tanto com o carro. Por quê? Pelo uma questão de números, de que não dá, nosso país aqui é tudo muito caro, o pessoal não consegue pagar um bom produto, ou deixa que o freguês dá, é muito caro. Aí, o profissional acaba baixando o preço do serviço, e já passa a... Como se explica em português? Não sei, vou tentar explicar, se vocês entenderem, estaria bom. Então, começa a baixar a qualidade do serviço porque baixou o preço, né? E aí, sim, não tem como. Então, se... Nada, só fazem, ou faz polimento de carro, ou faz limpeza de tapiz, alguma coisa assim. Então, se... Aqui no Uruguai, ainda tem um processo largo para recorrer com a questão do detail. Ou seja, completo, completo, assim, não tem quem faça. O pessoal não se anima a falar para o cliente que ele só faz completo, se não, não faz. Ou faz só chassi, ou só motor, lavagem. Então, aqui no Uruguai, está em processo de crescimento. Temos muito para crescer nesse mundo ainda. Cerâmica, né? Depois, a gente não tem muito cerâmica, falta de cerâmica, né? Agora, a Coquemi está entrando, está a GTNX, está a Gion, né? E está, mas está fraco a questão aqui no Uruguai. A gente está crescendo muito, tem muito caminho para recorrer. Recém, eu pude fazer uma certificação grupal, que eu não gosto de dar curso grupal, eu tive a possibilidade de dar curso, que a Mardes do Uruguai me pediu para ser técnico da marca, e eu pude dar um curso grupal de 12 pessoas. Me senti cômodo nela porque eu tinha pessoas me ajudando, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu fui no Peru, dei um curso para duas pessoas, três pessoas, e me senti bem mais cômodo porque eram poucas pessoas. Aqui no Uruguai, eu dei curso para uma pessoa só e outra, no outro momento, e me foi muito melhor quando são, os cursos são, nada, são pessoais, assim, de pessoa a pessoa, porque é mais direto e eu posso me explicar e ensinar muito melhor o que eu sei, dentro do que eu sei. e todos os dias estou tratando de buscar a forma de sair para fora e buscar mais experiência e me educar muito na questão do detail, né? Conhecer químico, conhecer outras marcas, ser aberto para poder receber críticas das coisas que eu faço. O que é errando que a gente aprende? Todo aquele profissional que faz tudo direitinho não é um bom profissional, o profissional tem que saber errar para poder aprender. nem sempre o que a gente faz é o melhor. Então, e hoje em dia, aqui no Uruguai, está difícil para muita gente com a questão da pandemia. O pessoal daqui do Uruguai está sofrendo muito, não está conseguindo levar para a frente a questão do detalhamento automotriz pelo fato de que a falta de serviço e, bom, essas coisas que eu acho que eu estou a dar a tampação. Mas, no meu caso, eu tenho sido um efeito rebote que a mim foi favorável. tem, na verdade, foi um dos melhores anos, para mim, foi este ano. Aqui no Uruguai, a gente fechou a fronteira no 3 de março, se fechou a fronteira, não se podia entrar nessa aí. O meu salão, a minha sala de estética, começou progressivamente a aumentar a quantidade de freguesia, de clientes que eu tenho. No meu caso particular, eu só tenho, por desgraça, por desgraça de uns, no meu caso, tenho essa agradecção que passou pelo fato de que, para mim, foi tudo de bom. Foi tudo de bom. E eu acho que o detenimento aqui no Uruguai é, o futuro tem muito para crescer. a gente tem boas marcas aqui no Uruguai, não posso dizer que não temos boas marcas, porque sim, temos boas marcas, eu acho que temos só do bom. A indústria nacional tem duas, mas não faz composto de polimento, por exemplo. Mas, faz para detalhar, seja imersão, para lavagem de carros, lavagem de motor, limpeza de tapiz, as duas fábricas nacionais que temos aqui. Não tem nem cerâmica, não tem, este polimento. E, bom, eu acho que aqui, para nós, falta um profissional que realmente saiba muito, que tenha conhecimento profissional da química, de como funciona a verdadeira química para poder nos ensinar a poder seguir crescendo nesta rua. nós não temos. Normalmente, a gente não tem. Temos bons produtos, mas não temos bons profissionais que nos possam seguir guiando. e, bom, nada, este, no tempo que eu estou, faz seis, sete anos, encontrei muita gente boa aqui no Uruguai que trabalha muito bem, mas, a gente, eu escolho fazer, ou faz só polimento, ou faz só higienização. e, bom, nada, fica difícil para a gente progressar e seguir progressando. Se vocês me perguntam o que poderíamos melhorar no nosso país, primeiro, teríamos que nos educar a nós mesmos, e, primeiro que nada, não criticar o outro, porque é um infância criticar o outro e não se critica assim mesmo. Temos essa carência de criticar o outro, que o outro errou e que o outro fez uma vez, e a gente tem que se olhar no espelho, primeiro se criticar, fazer autocrítica e depois criticar o outro. Quando a gente aprender a fazer isso aí, eu acho que a gente vai ser melhor profissional, primeiro que nada. E, bom, este, voltando atrás, há sete anos atrás eu não tinha nem ideia do que era o Detail. Vocês perguntam para mim qual é a história do Detail no Uruguai? Eu só conheço a minha. Só conheço a minha trajetória nesses sete anos. Vocês perguntam para mim se eu gosto, eu sou apaixonado pelo Detail, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo a minha profissão. São duas, três da manhã, quatro da manhã, e às vezes eu estou trabalhando. Às vezes são os domingos, e eu estou trabalhando. É saudável? Não, não é saudável. Mas o Detail é uma paixão. A gente leva no coração o que a gente faz. A gente faz porque ama o que faz, não faz porque quer ganhar. Aquele profissional que entrar neste mundo e quiser trabalhar e viver disso aqui e só trabalha pensando no dinheiro, não tem futuro. só vai ter futuro se tu for apaixonado pelo que tu faça. O Detail é uma comunidade. Uma comunidade onde todos têm que ir por todos. O velho ditado é o que é? O velho ditado dos três mosqueteiros, um por todos e todos por um. Assim é que funciona o mundo do Detail. E, bom, não tenho muito mais para falar. Não só tenho que agradecer ao Detail e ao Claudio Rossoni por ter me convidado a fazer parte deste evento internacional. Não me preparei bem para dar esta conferência. Até estou um pouco nervoso. Capaz que eu não estava capacitado ainda para poder falar alguma coisa. Mas, tá, fico eternamente agradecido, Claudio, pela oportunidade que você me deu para mim, para o meu país, este pequeno país que a gente está em fase de crescimento no mundo do Detail. Quero agradecer a todos os pessoas da Latina América, que é a Argentina, Equador, Paraguai, Chile, e Colômbia, até os Estados Unidos que a gente teve falando, Peru, que todos responderam ao mesmo tempo e que a gente pode, entre todos, dar uma mão ou agradecer ao Claudio que nos convidou para fazer parte deste aqui. Bom, pessoal, está acabando o meu tempo, não tenho muito de falar, só quero agradecer. E, bueno, este, deixo um abraço para todo mundo, tá? Os nervos eram tanto que eu nem falei a quem eu representava, nem que curso fiz, mas, tá, a minha empresa aqui no Uruguai é a Red Car, Estética Automotiva, tá? Bom, pessoal, deixo um abraço, muito obrigado, Claudio, muito obrigado a todo o pessoal do staff do Claudio Rossoni que fizeram isso aqui possível. Obrigado pela oportunidade que me deram. Abraço, até mais. Obrigado.